Salve, salve, galerinha! Bom dia, pessoal! Domingão, galera! 21 de maio de 2023, Dando início aí no segundo dia da nossa viagem, galera! BR-135 aí, pessoal! Estadão de Minas! Um pouquinho a gente tá chegando em Montes Claros, galerinha! Vamos tacar a marcha aí, galera! Vamos pra Bahia hoje, né, pessoal? Hoje a gente chega lá na Bahia, se Deus quiser, galera! Vamos que vamos, né, galerinha! Excelente e abençoado dia a todos nós, pessoal! Que eu seja convosco na vida de cada um de vocês! Gratidão, galerinha! Gratidão! Rapaziada! Tive que fazer o retorno ali e parar aqui, galera! Olha que bacana isso aí, galerinha! Olha que rapadão de terra, pessoal! Cara, que saudades da nossa infância, hein! Hoje não se vê mais isso, né, galera! Cidade de Montes Claros, ó! Chegando em Montes Claros aí! BR-135, galera! Deu uma paradinha aqui só pra... Pra gravar esse campo aqui, galera! Tive que voltar! Fiz o retorno ali e parei! O testamento aqui! Que bacana, cara! Que lembranças boas, hein! Top! Top, 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 galerinha! Show de bola isso aí! Vamos lá, pessoal! Vamos juntos aí passar por Montes Claros, rapaziada! E Deus nos abençoe, né, galera! Nos abençoe e nos guarde aí! De volta aí, rapaziada! Dando sequência na nossa viagem aí, galerinha! Acabamos de acessar aqui, ó! BR-122, pessoal! Aqui em Montes Claros! Vamos seguir agora aí pela 122! Até... A divisa com o estado da Bahia, galerinha! Vamos que vamos, pessoal! Vamos juntos aí! Vamos juntos tacar a marcha aí pelo estadão da Bahia de Minas! Até a divisa com a Bahia, né, galera! BR-122, rapaziada! Que Deus nos abençoe, galerinha! Estamos de volta aí, pessoal! Uma paradinha aqui na BR-122, galera! Paradinha aqui, um lugarzinho tranquilo! Tomei uma água! Então vamos seguir viagem aí, né, galera! O Toquinha tá aí, tudo bem, graças a Deus! Tudo tranquilo, pessoal! Cachorrinho lá, ó! BR-122! Daqui a pouquinho a gente tá chegando ali na cidade de... Janaúba, galerinha! Tudo Deus, galerinha! Tudo Deus! Olha essas árvores aí, que coisa linda! Show, hein, galera! BR-122, pessoal! Estamos nos aproximando aí do município de Janaúba, norte de Minas! Vamos lá, galerinha! Vamos tacar a marcha aí! Seguindo essa viagem, né? Deus quiser, hoje aí a gente chega na... Estado da Bahia, galerinha! Vamos lá, galera! Forte abraço! E até daqui a pouquinho, rapaziada! Vamos que vamos! Isso aí, rapaziada! Cidade de Mato Verde, galera! Com o município de Mato Verde! Anterior do estado de Minas Gerais, aí, galerinha! Vamos tacar a marcha aí, rapaziada! Sentido... Estado da Bahia, galera! Daqui a pouquinho a gente tá chegando na Bahia, hein! Top! Minha sequência aí, rapaziada! Cidade de Espinosa, galerinha! Espinosa, norte de Minas! Divisa com a Bahia, né, rapaziada! BR-122, ó! Seguindo em frente! Sentido Bahia, né? Urandi! A gente veio daqui, né? Ligamos a 122 lá em Montes Claros No entroncamento com a 251 Estamos seguindo aí, né, rapaziada? Isso aí, galerinha! Vamos tacar a marcha aí, pessoal! Vamos tacar a marcha aí Sentido Estadão da Bahia! De volta aí, galerinha! Aqui é divisa de estados, pessoal! Só que tá sem placa, né? Pra cá é o estado de Minas E da ponte pra lá Estadão da Bahia, galera! Tamo juntos aí, pessoal! Vamos percorrer as estradas da Bahia A partir de agora Top, hein, rapaziada! Solzão estralando! Solzão tá estralando! Tá é doido! Vamos seguir aí, galerinha! Tacar a marcha agora Pelo Estadão da Bahia BR-122, galerinha! Estado da Bahia Vamos tacar a marcha aí Pelas estradas baianas Vamos lá, galerinha! Lanambi 78 Caete Té 118 Salvador 737 Região aí do Alto Sertão Baiano, né, galera? Minas ficou pra trás Aqueles morros lá São Minas Gerais, ó! Acabamos de passar a divisa ali Daqui pra frente Bahia, meus amigos! Vamos lá, galerinha! Vamos tacar a marcha aí! Dando sequência aí, rapaziada! Vamos que vamos, galerinha! BR-030 aí, galera! Vamos te deixar ali A cidade de Guamambi, galera! Vamos seguir aí pra Caete Té, meus amigos! Vamos lá, né, galerinha! Vamos ver se a gente chega hoje A Sussuarana ou Brumado, né? Per noite de hoje Feijão do Parque Ombro, hein, galera? Vamos gravar uns vídeos aí Aproveitava eu gravar um vídeo Do canal do YouTube aqui, né, galera? Top, hein! Imagina o vento que tá aqui, galera! Pensa em um vento Pensa em um vento Pou, hein, galerinha! Vamos lá, rapaziada! Vamos tacar a marcha aqui! Volta aí, galerinha! Cidade de Caete Té, rapaziada! Bahia! BR-030 Vou tacar a marcha aí Sentido Brumado, meus amigos! Isso aí, né, pessoal! Domingão Domingão Tempo tranquilo Ventinho bom E por cá estamos nós, né, galera? Estado da Bahia, meus amigos! Cuidado de Caete Té! Salve, galerinha! BR-030 aí, rapaziada! Vamos seguir aí Sentido Brumado Parei aqui pra Comer um espetinho aí, pessoal! Top, hein! Vamos dar sequência aí, galera! É isso aí, rapaziada! Finalizando mais um dia aí, galera! Domingão 21 de maio de 2023 É o segundo dia de viagem aí, pessoal! Hoje a gente percorreu A cidade de Porinto Até a cidade de Brumado, galerinha! Mato da Bahia! Vamos pernoitar agora, né, galera? Descansar E amanhã a gente dá sequência na nossa viagem Forte abraço a todos! Gratidão, pessoal! Gratidão! E volta aí, galerinha! Eu ia pernoitar em Brumado, rapaziada! Resolvi tocar um pouquinho mais pra frente aí! Olha que top isso aqui, galera! Vou pernoitar por aqui! Aracatu, Bahia, galerinha! É isso aí, rapaziada! Excelente e abençoada noite de descanso a todos nós! Semana abençoada que se inicia amanhã, né? Vamos lá, galerinha! Até a próxima! Se Deus quiser! Até a próxima! E aí, dida trans... Bem, Way múma!